Tudo bem? Meu nome é Frederico, publicitário, fundador da Estúdio Online e eu separei um exercício do Esquadrão Suicida, em que eu vou mostrar a parte básica que é usada no nosso curso de criação publicitária. Vamos lá? Gente, vamos lá. Você já baixou o arquivo, já tem a pasta, extraiu como informado anteriormente, nosso objetivo é chegar no posto do Esquadrão Suicida. Essa aula é uma aula básica, então eu vou abrir o Photoshop primeiro e eu tenho alguns arquivos que vão ser necessários para a composição. Esse exercício pode ser usado em qualquer versão do Photoshop praticamente, então não vamos ter grandes problemas não. Vou selecionar o fundo, Arlequin e esses dois arquivos aqui. Depois a gente vai puxando alguns outros, tá? Arrastei até essa do lado da barra de propriedades e ele abriu alguns arquivos no formato de aba, igual a gente vê no Google Chrome. A base do arquivo inicial que a gente vai fazer, o poster, como a gente está fazendo um poster, é essa base aqui. Então eu vou fazer minha composição, eu vou selecionar. A primeira coisa, eu vou levar esse fundo para lá. Eu vou dar um Select All ou atalho Ctrl A. Vou dar um Ctrl C, que é o Edit, Copy Merged. O que eu estou falando, gente? Estou mostrando dois caminhos, o caminho com atalho e o caminho no menu, tá? Para o abrangência ficar um pouco maior. Vim para a área de fundo e dei Ctrl V. O que eu tenho? Eu tenho um fundo e ele, observa que ele chegou bem ampliado aqui, ó. Ele chegou grande. Se eu quiser reescalar esse fundo, eu posso diminuir o tamanho dele. Então eu vou vir no menu Edit, Transform, Free Transform, que é o Ctrl T. Geralmente eu uso o atalho, mas eu estou, como a gente está começando, eu estou aproveitando para mostrar um pouquinho dos menus, mostrar a estrutura do Photoshop. Eu vou apertar Shift para ele diminuir proporcional, tá? Eu solto quando for colocado, eu aperto Shift e arrasto. E agora é o seguinte, eu preciso rodar esse fundo um pouquinho. Então, quando eu estou aqui, ó, no meio, observa que a setinha fica preta. Quando eu estou do lado de fora, ela mostra uma cruzinha em curva. Vou apertar o Shift, rodar um pouquinho e vou continuar com o Shift, porque quando eu aperto o Shift rodando, ele roda de 15 em 15 graus, tá, gente? Então eu vou apertar o Shift e diminuir um pouquinho. Aceito a transformação, eu cliquei duas vezes como se fosse abrir um programa, tá? E posso fechar já. O ideal é ir fechando para não ficar uma quantidade muito grande de elementos. Eu vou buscar agora a personagem. Nesse caso, eu vou recortar um outro depois, tá? O objetivo até, foco desse exercício principal, é a parte de recorte. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa imagem, tá? Clique, mantém pressionado aqui. Deixa eu ver. Aqui não deu muito certo. O que eu fiz? Eu diminuí a aba. Eu posso ordenar essas abas dessa forma aqui, tá? Então o que eu fiz? Como não deu certo o meu arraste, eu vou arrastar aqui. Eu vou aceitar essa transformação, não vou entrar nesses detalhes, tá, gente? Isso aí a gente aperfeiçoou principalmente no curso inteiro. Vou dar um OK e coloco a personagem aqui na tela. Fecho. Eu não preciso dela. Vou deixar essa composição aqui. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo. Então eu tenho a minha personagem, não está na posição adequada, né? Ela está no centro. Então ainda falta um monte de coisa. Vamos puxar. Vou puxar agora esse fundo. E depois a gente vai ver um pouquinho de recorte pra vocês. É uma composição muito simples. Mas o que eu costumo dizer pros meus alunos é que muitas vezes você precisa de 20% de Photoshop pra fazer grandes peças, tá? Muitas vezes o resultado não está no recurso, está no equilíbrio da parte de direção de arte, da composição propriamente dita. Então eu vou puxar agora esse fundo. Vou dar um OK, tá? Se abrir dessa maneira, isso aqui chama Camera Hall. Ele é principalmente pra fotografia, tá? Você só dá um OK, não vai atrapalhar nada no nosso trabalho. Só que quando você for arrastar, eu cometi um erro. É até interessante mostrar. O que acontece? Ele veio como uma coisa que chama Smart Object. Eu tô abrindo a pasta da gente. Você nunca abra o arquivo arrastando... Desculpa que eu tô fazendo os atalhos, tá, gente? Onde vocês não vai estar assim. Então, você nunca abre um arquivo arrastando pro meio do documento. Sempre manda pra essa barra de ferramenta. Quando ele joga pro meio, ele cria uma coisa que chama Smart Object que é um pouquinho mais avançado. Não que seja difícil. A gente vai ver depois. Então a gente vai arrastar pra barra de título aqui. Eu vou dar um Open Mate. Vou copiar esse arquivo daqui pra cá. Posso fazer isso, ó. Tá? E lembrando que essa parte é de camadas, né? Na verdade, lembrando não. Vamos conhecer. Isso aqui é como se fosse papéis. De parede. De papéis. Ele tem uma ordem, né? Se, por exemplo, é essa camada aqui, que é o fundo, ela está em cima da minha personagem. O que eu vou fazer? Eu vou passar... Eu vou inverter essa ordem. Eu simplesmente arrasto pra cima ou pra baixo. Ele muda a ordem de visualização. Vamos dar uma olhada aqui na nossa composição pra ver como que está. Ó. Você vê que tem uma porta aqui. Vamos fazer essa composição. Eu vou maximizar o Photoshop. E vou... Eu gosto muito de trabalhar com a barra de ferramentas assim, tá, gente? Isso é mania. Se a área de trabalho de vocês estivessem organizadas, você pode vir no menu Window, Workspace, Reset Essentials. Ele coloca como se tivesse formatado o computador. Então, eu vou fazer o seguinte. O Photoshop nas configurações originais dele. Vou dar um Ctrl T, que é o Free Transform, que a gente viu anteriormente. E apertei Shift pra ele ir proporcional. Eu vou puxar esse aqui. Vou deixar assim. Vamos ver como que está baseado na composição. Eu estou seguindo. Gente, esse exercício aqui, tá, foi criado por uma aluna nossa que chama Sofia. Uma parceira. Na verdade, ela trabalha com a gente hoje em dia, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui. Observa que essa imagem é simétrica. Tá? Eu vou pegar esse elemento, copiar. Eu estou... Observa que eu estou na camada fundo. Vou dar Ctrl C. Ctrl V. O que eu fiz? Eu dupliquei. Agora eu vou espelhar isso aqui. Vai ficar bem simétrico mesmo. Ctrl T. Flip Horizontal. O que que acontece? Eu vou conseguir resolver dois problemas quando eu fiz esse flip horizontal. Eu tiro aquele personagem que tinha aqui, ó. Que tinha uma capa. E deixo ele mais horizontal. Vou fazer esses dois layers virarem uma coisa só. Tá? Eu selecionei, apertei o Shift. Selecionei o segundo. E dei Layer Merge Layers. Coloquei ele em um lugar. Peguei a setinha que é... Essa ferramenta chama Move Tool. Ela serve pra movimentar uma camada. Então eu posicionei ela aqui. E por enquanto eu vou deixar aqui. Eu vou montando aí depois a mágica vai acontecer do acabamento. Quando chegar um pouquinho mais pra frente. Vou fechar essa arte. Porque a gente já colocou a composição. Então eu coloquei bem simétrica aqui. A composição é baseada nesse... Nesse... Nesse elemento. Observe até que eu mudei um pouco. Eu coloquei... Acabou que ficou um pouquinho até diferente. Tá? Mas não tem problema não. O importante é a gente entender os recursos. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar o... Vou começar pela parte mais fácil. Depois a gente vai pro desafio. Esse elemento já tá recortado. A gente deixou pronto pra vocês. Tá? A parte de recorte eu vou estar mostrando principalmente em um elemento só. E pra facilitar a didática. E arrasto pra cá. Vou colocar ele no meio. Observe o seguinte. Isso aqui é o Coringa, né? O Joker. Vou jogar ele pra cima. Vou dar um Ctrl mais. Que é o Zoom. E vou jogar a minha personagem mais pra cá. Tá? Daqui a pouco a gente equilibra. Vamos dar uma olhada na composição. Ela tá mais pra cima. Ela tá um pouquinho mais pra cima. Eu acredito que a gente vai ter que diminuir um pouco o tamanho dos elementos. Deixa eu fechar aqui. Eu tô dando um Alt Tab, tá gente? Só pra ver o gerenciamento. Vamos ter que dar uma equilibrada nas cores depois, tá? E diminuir um pouquinho pra ficar mais interessante. Pra mostrar um pouco mais de detalhe. Um pouquinho mais de cada um. Nem o Coringa, mas os outros personagens. Eu vou dar um Alt Tab. E vou puxar agora o elemento... Deixa eu ver aqui. Esse elemento aqui. Eu vou arrastar o nosso personagem pra essa barra. E agora a gente vai recortar. Tá? Existem duas maneiras de recorte. Na verdade, mais maneiras de recorte. Eu posso combinar elas. Mas eu vou dar uma ênfase em uma ferramenta que se chama Poligonal Laço. Mas o ideal pra objetos curvados é a caneta, tá? Como é uma aula introdutória, geralmente a gente começa por seleção. Eu vou introduzir, eu vou apresentar pra vocês a ferramenta Poligonal Laço. Que ela tá nesse grupo aqui. Eu vou selecionar, clicar durante alguns segundos. E ele vai me desdobrar essas opções. Eu vou selecionar o Poligonal Laço. E vou recortar. O que eu preciso pra fazer isso? Eu preciso dar um Zoom pra mexer com mais conforto. Tá? Então, o Zoom eu posso fazer o seguinte. Eu posso clicar na lupa. Tem a opção do Mais. E desenho um... Eu posso arrastar. Esse é o Scrab Zoom. E eu tenho também o Zoom tradicional. Que você desenha um retângulo. Ele aproxima. Eu posso maximizar aqui. Tá? A tela. Depois eu posso voltar normal. Observe que ele tirou o menu. Se acontecer isso com vocês, gente, é só apertar Tab. Ninguém precisa apavorar, não. Ou então... Deixa eu puxar aqui. Vou apertar o F. O F é de Full Screen. Tá? É o atalho dessa opção aqui. Eu gosto muito de trabalhar em Full Screen. Mas muita gente não lembra. E fica complicado. Porque ele depois não consegue nem mexer. Principalmente quando tá começando. Então, se acontecer isso aqui. Aconteceu aqui. Vocês podem usar isso. E aí vocês resolvem o problema. Então, eu maximizei. Vou... Ele tem uma opção aqui. Aconteceu a mesma coisa. Ele tem uma opção. Que é o Full Screen com o menu. Que é o ideal. Por quê? Porque ele mostra o menu. Então, você tem acesso aos atalhos. Acesso às ferramentas. Acesso a tudo. Se eu apertar Tab. Ele some tudo. Tá? Eu aperto Tab de novo. Voltou. A barra de espaço. O atalho dessa mãozinha. Ela é muitas vezes útil na composição. Tá? Mas vamos lá agora para o que interessa. Eu vou pegar a ferramenta de laço. E a barra de espaço vai ser importante. Eu vou clicar. E vou fazer a minha seleção. Como que eu faço ela? Eu dei um Ctrl mais. Que é o Zoom. Tá? E eu vou... Eu errei aqui. Eu até dei um Esc para voltar. Tá, gente? Então, eu vou fazendo aqui. Eu vou clicando os pontos. Cliquei. 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 Eu vou clicando. E fazendo as curvas. Com... Retas. Tá? Barra de espaço. Que é o atalho da mãozinha. Tá? Então, eu não preciso sair da arte. Eu vou rolar na lateral. Eu vou continuando. Então, cliquei. Desenho. Venho. Clico. E vou. E vou repetindo. Cliquei. 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 Tá? Agora, lembrando, gente. Vamos focar nisso aqui. Tem uma ferramenta que é mais interessante para isso. Mas essa ferramenta é uma das mais precisas de seleção. Tá? Em muitos casos, tem recursos que são mais interessantes. Barra de espaço. Usar essa ferramenta do que outras. Então, vamos continuar. Tá? Principalmente para objetos quadrados. Um móvel. Alguma coisa assim. É... Um retângulo. Para esse tipo de seleção. Então, vamos continuar. Eu estou clicando. Tá? Agora, é um trabalho repetitivo. Por isso que eu coloquei uma foto só, né? Para a gente recortar. Barra de espaço. E existem vários tipos de recorte. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Não vou focar tanto em ficar perfeito. Porque senão a aula vai ficar muito extensa. E vocês não vão achar tão interessante. Vai ficar maçante. Então, o objetivo é aprender. Então, ó. Barra de espaço. Estou fazendo. O ideal é fazer com bastante detalhe. Cliquei. Barra de espaço. Porque eu navego na tela. Barra de... Cliquei. Fechei. Aqui. Não preciso. Aqui, ó. Cliquei. 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 Se quiser dar um zoom maior, control mais. Se quiser diminuir, control menos. Tá? Depende do detalhe que você quiser dar. Então, eu vou continuar aqui. Barra de espaço. Eu vou combinar daqui a pouco um outro recurso. Eu vou até fazer o seguinte. Eu estou fazendo uma coisa aqui. Estou fazendo uma seleção porque eu vou combinar alguns recursos, tá? Eu vou fechar aqui. Daqui a pouco a gente vai ver como que fica. Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso. Porque eu vou mudar. A gente vai ver o poligonal laço. E a gente vai conhecer uma outra ferramenta que eu acho bastante interessante. Barra de espaço. Que é a varinha mágica. Então, eu vou fechando aqui. Agora, a varinha mágica é uma ferramenta excelente. Principalmente para fundos bem separados. Que ele funciona baseado em pixels, né? E eu vou mostrar como funciona. Então, eu estou clicando. Observe que é um trabalho muito mecânico, né? Repetitivo. E é um trabalho de paciência. Barra de espaço. Então, lembrando. Para objetos curvos como esse. Que tem curvinha. Que tem esses abaulados. O ideal é o nosso. A nossa Pentoo. Depois eu vou estar gravando uma aulinha. Para vocês. Vamos ver se eu separo alguma coisa depois. Para disponibilizar para vocês. Vocês conseguiriam um resultado interessante. Quem usa a Pentoo. Pode fazer essa composição também com a Pentoo. E o interessante é que. Para quem conhece. Para quem está vendo a primeira vez. Talvez seja um susto. Barra de espaço. Mas para quem já mexe pouco a coisa. Já sabe que isso aqui é muito simples. E muitas vezes não consegue chegar em um resultado. Plasticamente tão bonito. Tá? O que a gente tem que lembrar. É sempre que. Tudo parte de um acabamento. De uma seleção de fotos. Né? De uma. De um treinamento de olhar. Que a gente trabalha muito. Para conseguir fazer composições estéticas. Né? Composições que realmente convincente. Tanto para a venda propriamente dito. Tanto para o material artístico. Então. Eu vou continuar. Vou mandar um pouquinho. Barra de espaço. Já está terminando. Né? Essa parte. Aí a gente vai dar uma mesclada. Com algumas outras ferramentas. Eu sei que eu estou cortando um pedacinho aqui. Só para não ficar tão maçante para vocês. Control menos. E clico duas vezes. Como se fosse abrir um programa. Vou fazer o seguinte. Eu estou nesse documento. Eu vou dar Control C. E vou voltar aqui. No Standard Screen Mode. Que são as opções de visualização. Então eu clico. Mantenho pressionado alguns segundos. E mudo. Que ele vai me dar. Deixa eu dar um Tab aqui. Eu tenho que dar um F. Tá. Ele não está aparecendo. A minha janela. Eu vou ter que fazer uma outra coisa. Vou fazer o Window. É. É legal. Porque a gente vê os recursos. Né? Eu vou colocar o Window. Arranje. Float all in Window. Não funcionou. Arranje. Workspace. Vamos dar um Reset Essentials. Eu vou mandar. Colocar o. Reset Essentials. Não estou conseguindo ver. Ah, tá. Apareceu aqui. Perfeito. Então eu vi a aba. Estava precisando de ver o botão de minimizar. Consegui fazer isso. Control C. Control C. Control V. Aceito. E eu tenho o personagem aqui. Tá. Eu vou maximizar novamente. Depois eu tenho que minimizar. Vou fazer o seguinte. Para não complicar. Vou minimizar isso aqui. Depois eu puxo. Control Mais. E vou colocar ele para frente. Não vou colocar para frente não. Vou tirar o olhinho. O que acontece? Quando eu tiro o olhinho. Eu mantenho ativo o que eu quero. Tem uma ferramentinha aqui. Que é uma ferramenta muito popular. No programa. Que é a ferramenta de. Que é a varinha mágica. Que ela está nesse grupo aqui. Geralmente ela vem padrão mostrando. Então eu vou clicar nela. E o que ela faz? Ela pega pixels semelhantes. Então se eu clicar no vermelho aqui. Ele pega um grupo de vermelho. Se eu aumentar esse raio. Por exemplo. Para 90. Ele vai pegar um espaço maior. De vermelho. Deu para perceber? Se eu diminuir. 60. Ele pega uma área. Uma área menor. Tá. Então é de acordo com a abrangência. O que eu quero? Eu quero pegar o azul aqui. Porque ele está bem definido. Então quando eu vi isso. Eu falei. Vamos conhecer o recurso. Vou dar delete. Lembrando que eu estou mostrando uma maneira. Existem várias maneiras no Photoshop. De fazer a mesma coisa. Eu vou continuar. Eu teria que fazer o acabamento. Sobrou um resquício aqui. Porque possivelmente o tom de azul. Não é exatamente o mesmo. O tom do outro de azul. Então eu cliquei. Delete. Eu fiz uma seleção desse objeto. Vou pegar a ferramenta de zoom. E pegar a varinha mágica novamente. E selecionar essa área aqui. Eu achei que invadiu demais. Eu tenho duas opções. Eu diminuí a tolerância. Colocar por exemplo. Uma tolerância menor. E tentar de novo. Por quê? Porque ele está invadindo a outra cor. Ou. Eu vou desselecionar. Tá gente. Select. Deselect. Ou atalho o CTRL D. Eu pego o laço novamente. E faço aqui com o laço. Porque o laço tem uma vantagem muito grande. Ele é muito preciso para coisas assim. Entendeu? É uma ferramenta. Não é tão precisa quanto o. A Pentool. Tá. Mas é uma ferramenta muito precisa. Delete. Vou dar um CTRL D. Que é para tirar a seleção. Tá. CTRL H. Só para ver a imagem. Que é o View. Extras. Tá. CTRL menos. Não vou entrar em detalhe nisso. Então. Ó. Eu tenho o objeto recortado. Então o que a gente tem. Eu tenho. Esse personagem. Eu tenho. O Coringa. Que vai ficar na frente. Vamos fazer a composição. Vou jogar um pouquinho para cá. E vou. Diminuir. Um pouquinho. CTRL T. Vou diminuir um pouco aqui. Por quê? Porque eu determino a hierarquia também. Né. Então eu cliquei aqui. Vou selecionar a minha outra personagem. Eu posso visualizar aqui. Vou clicar. CTRL T. Vou apertar Shift. E diminuir. Um pouquinho. Eu tenho o eixo de rotação. Igual eu tinha mostrado. Né. Eu estou no centro. Eu vou rotacionar um pouquinho. Para dar essa. Para dar um pouco mais de. De interesse. Na foto. Para ela não ficar tão estática. Vou pegar os três personagens agora. E vou dar uma escalada. Vamos ver como que está a composição nossa. Então eu vou dar uma. Esses dois estão bem menores. Né. Do que o. O Coringa. Eu vou diminuir. Inclusive o Coringa. Vou pegar o Coringa aqui. Diminuir um pouco. CTRL T. Por quê? Porque eu quero mostrar mais detalhes. Dos personagens. Então eu vou pegar os dois. CTRL. Agora. E pego o outro personagem. CTRL T. Shift. Diminuir o tamanho. E vou colocar mais ou menos aqui. Vamos ver o. Isso. Vou puxar ele aqui. Ele está um pouquinho mais inclinado. CTRL T. Lembra que o CTRL T. Free Transform. E quando eu rodo aqui. Quando eu clico fora. Tá. Ele aparece as hastes de uma rotação. Então eu vou colocar por aqui. E vou colocar. Outro personagem. Por cima. CTRL T. Perfeito. Então eu tenho a minha composição. Agora vamos para alguns acabamentos. Então o principal. Que é a parte de seleção. A gente viu. Eu vou acender a luz dessa composição. E vou fazer o seguinte. Eu vou vir. Colocar aqui. Eu tenho um. Eu só cliquei no lugar errado. Vou voltar para o normal. Desculpa. Vou clicar no fundo. Deixa eu mais aqui de fundo. Background. Não sei. E vou colocar assim. Vou experimentar. O dark. Ele vai mostrar os mais escuros. Tá. Então eu vou. Eu vou passar aqui. Vou passar bem superficial. Geralmente eu explico isso bem detalhado. Tá. Geralmente aqui preserva os escuros. Aqui são os tons médios. E aqui os tons médios intermediários. Mas eu vou passar de forma mais superficial. Eu vou mostrar isso aqui como papel de seda. Cada opção dessa aqui. É uma transparência um pouco diferente. Tá. Então eu vou pegar aqui. Eu vou pegar uma composição. E vou. Vou escolher. Na verdade eu acho que essa composição não foi feita nem isso. E foi feita diferente. Eu vou fazer desse jeito. Mas só para explicar. Aqui a gente pode continuar. Para a gente não perder. Ele tem várias opções. Tá. De mistura de papel. E elas são muitas vezes. Muito interessantes para serem usadas. Tá. Você vê que ele mistura com o fundo. Tá. É como se fosse um papel de seda. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar no normal. E vou colocar um pouco de transparência. Tá. Perfeito. Feito isso. Eu vou. Clicar. Numa. Eu vou selecionar a borracha. Existem outros métodos mais interessantes para fazer isso. Mas como a gente está começando. Vou apertar o botão direito. Tá. Vou pegar um brush. Esse brush está seco. Está vendo? D, ctrl, z. Tá. Botão direito. Aí ele tem um hardness. Eu vou descer esse hardness aqui. E eu posso fazer isso. Só que eu vou colocar. D, ctrl, z de novo. Eu vou colocar um size. Que é o tamanho. Apertei o botão direito. Tá. Lembrando que eu estou com uma borracha. Vou colocar um size maior. Posso ver o tamanho dela aqui. Size. Deixar maiorzão assim. E eu vou puxar aqui. Tá. Vou puxar. Diminuir aqui. Eu acho que está bom. Perfeito. E agora vamos. Eu vou fechar o personagem. Que eu não preciso. Vou colocar. Vamos ver se eu tenho alguma coisa atrás. Está feita essa parte da composição. E eu vou jogar uma sujeirinha. Tá. De acabamento. Que eu tenho aqui. Tem uma sujeira. E vou trocar. Vamos colocar um preto aqui. Um black. No fundo. Peguei. Eu estou selecionando. Estou pegando paint bucket. Ele parece até do paint. Muita gente tem contato do Windows. Eu selecionei. Pintei aqui. Vamos ver como que fica aqui. Para ficar a referência. Eu vou puxar isso aqui. E colocar um. Vou experimentar um. Vou puxar aqui. Pronto. Estou trabalhando aqui. Eu selecionei. Eu vou escolher aqui. Uma composição. Estou escolhendo um blend mode. Tá. Vou pegar um dark. Não deu. E um blend mode aqui. Perfeito. Feito isso. O que eu vou fazer? Vou pegar. A imagem. Ainda não chegou no tom. A gente vai ajustando. Até lá. É bom que a gente vê alguns recursos a mais. Tá. A gente vai trabalhar umas cores aqui depois. O que eu vou fazer? Vamos trocar agora. A composição está montada. Tá. Agora são as logos. Eu não vou colocar. Vou colocar um texto aqui. Só para a gente ver como que. Estala as fontes. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar um pouco. Essas cores. Esses tons aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou. Colocar esses três. Eu vou colocar daqui para baixo. Eu vou selecionar um efeito. Que chama levels. O que o levels faz? Ele trabalha com três tons. Os tons escuros. Médios. E claros. Vou escurecer um pouquinho isso aqui. Para dar um tom mais dark aqui. Aqui. São os tons médios. Então eu vou puxar um pouquinho mais. Eu estou seguindo o trabalho que a Sofia fez. Tá. Então eu puxei. Agora é o seguinte. Observa que os tons. Vamos dar uma olhada nessa foto aqui de novo. Os tons estão próximos. Por exemplo. Esse aqui. Que é o que eu estou fazendo. Está desequilibrado. Com a personagem. Eu vou dar uma trabalhada. E depois a gente vai homogenizar. A peça. Eu tenho três personagens. E três tons diferentes. Então eu vou trabalhar principalmente. Esse tom baseado. Então eu tenho que pegar o coringa. Só que eu tenho um problema. Eu tenho que fazer o ajuste só nela. Nele. Vou clicar aqui. Vou clicar em Levels. E vou aqui. Observa que eu estou mexendo em tudo. Não tem problema. Eu vou mostrar como eu posso fazer. Para aplicar o efeito. Só nele. Vou apertar o Alt. E coloquei. Mandei aplicar. Quando ele faz isso. Ele dá esse deslocamento. Eu potei Alt. Cliquei. Ele mandou aplicar. Observa que agora eu vou mexer. Mexeu só nele. Então eu vou aumentar um pouquinho de preto aqui. E vou mexer. Nos tons. Perfeito. Vou fazer a mesma coisa aqui. Com o Will Smith. Vou criar um outro Levels. E aqui já vou aplicar direto nele. Vou apertar o Alt. Cliquei. O que acontece. Ele já vai aplicar só no Will Smith. Perfeito. Vamos criar uma atenção para o cartaz maior. Eu vou pegar o fundo. Vou clicar aqui. E vou pegar o balde. Vou criar uma camada extra. E vou pintar de preto. O que eu vou fazer agora. Eu vou fazer um vinhete. Que o pessoal chama. Vou pegar uma ferramenta elíptica. E vou fazer uma bola aqui. Isso aqui é uma das maneiras que tem de fazer. E vou dar Delete. O que eu fiz. Eu fiz um furo. No objeto. Vou dar um Select. De-Select. Ou Ctrl D. E vou no menu Filter. Blue. Gaussian Blue. E vou aumentar aqui. Colocar um desfoque. Na vinhete. Então eu faço isso aqui. Por quê? Vamos ver o antes e depois. Ele chama mais para o centro. Vou fazer uma outra coisa. Eu vou criar uma outra camada. Vou pegar um Brush. E vou escurecer um pouco mais essa área. Para completar o vinhete. Vou botar um direito. Aumentar o Size. Colocar um Size. Desse tamanho assim. A proporção. Vou pintar aqui. Mesma coisa. Em vez de deixar 100%. Eu regulo. A gosto. Vamos falar assim. Agora eu não sei. Se vocês já escreveram. Alguma fonte. Já usaram alguma fonte. Para escrever alguma coisa. Vamos fazer um último detalhe. Depois a gente vai para a fonte. Eu vou pegar isso aqui. E vou criar um filtro. Um foto filter. Eu vou criar um filtro. Deixa eu ver aqui. O filtro está um esverdeado. Tá? Vou pegar um filtro esverdeado. Um filtro verde. Aqui. O que eu posso fazer? Posso deixar ele bem esverdeado. Tá? Eu não vou deixar tanto. Então o que acontece? Vamos ver a diferença? Então observa que ele ainda tem. Vamos comparar aqui. Ele tem muito vermelho. O vermelho aqui. Está com muito mais saturação. Do que o outro objeto. Então o que eu vou fazer é diferente. Eu vou pegar. Deixar o verde. Vou criar uma outra camada. Vou tirar uma coisa que chama saturação. O que é saturação? A quantidade de pigmento que você tem em algum lugar. Então eu vou vir aqui. Em Heal Saturation. E vou tirar um pouco. Posso deixar preto e branco. Eu vou deixar colorido. Só que mais fraco. E vou aumentar. Vou colocar ele com a tonalidade verde. Isso aqui gente. Eu tempero. Vamos dizer assim. Eu regulo. Eu posso colocar mais verde. Menos verde. Eu vou escolher do jeito que eu acho mais adequado. Tá? Observe que ele está com muita coloração. Ele até não tirou tanto. Eu vou deixar mais verde. E vou voltar no Heal Saturation. E vou colocar a saturação. Que a Sofia colocou mais saturada um pouquinho. Então eu vou deixar assim. Tá? Vamos lá. Eu não vou entrar mais afino. Porque o trabalho exige que a gente gaste muito tempo. Para poder fazer os ajustes. Vou puxar. O... Vou puxar agora a tipografia. Isso aqui eu baixei num site chamado DaFonte. Tá? É um site. Vou entrar aqui rapidinho. Chamado DaFonte.com Não tenho certeza absoluta se for nessa fonte. Nesse site. Mas ele tem um monte de fonte interessante. É só baixar. Ele vem nesse arquivo. Ele vem no arquivo zipado. Eu baixei esse aqui só para mostrar. Tá? E o processo de instalação é esse que eu vou mostrar para vocês agora. Basta apertar o botão direito. Eu geralmente mando extrair aqui mesmo. Tá? A pasta. Eu coloco essa opção. Mas existem alguns outros compactadores. Então, mas são parecidos. Agora eu vou instalar no Windows. É assim. No Mac é só copiar na pasta fontes. Tá, gente? E no Windows é botão direito. Instalar. Está bem fácil hoje em dia. Antes era um pouco mais complexo. Mas também não era difícil. Era só copiar na pasta fontes também. Vou fechar. E agora eu vou digitar o quê? Eu vou clicar. Vamos ver aqui. Vou colocar no curso de criação publicitária. Por quê? Porque esse é um exercício que a gente tem condição. Que o pessoal que faz o curso de criação publicitária. Tem condição de fazer daí para mais. Tá? Então, eu vou clicar. Eu vou escrever aqui. Criação. Vou dar um Ctrl A. Porque ele seleciona. Eu esqueci o nome da fonte, né? Alt Tab. Vamos ver a fonte que a gente está usando. Eu vou vir na pasta que foi baixada. Deixa eu dar um Enter aqui. Para aceitar. Eu vou na pasta que foi baixada. Para ver FZ Suicide. Que é o nome da fonte. Então, eu vou selecionar o texto. Para selecionar, eu pego a ferramenta de texto. Eu passo o mouse, gente. Quando passar, está vendo que tem um retângulo? Quando eu mudo, ele mostra o cursor. Você clica. Aí, ele é selecionável. Tá? Então, eu vou colocar aqui. FZ. E vamos procurar a fonte aqui. Será que pegou? Estou achando que não. Talvez eu tenha que reiniciar o programa. Deixa eu fazer o seguinte. Vou fechar o Ctrl S. E vou salvar o arquivo. Eu vou fechar o programa só para pegar a fonte direitinho. File Save. Vou dar um CVS aqui. Já salvou. Ele é o fundo. Beleza. E vou fechar o Photoshop. Vou abrir o nosso arquivo. Aqui o que a gente está fazendo é o fundo. Aqui o que eu estou fazendo. Cliquei duas vezes. Fechei o programa. Cliquei duas vezes. Estou abrindo de novo. Vamos lá. Cliquei duas vezes. Vamos ver se ele consegue detectar a nossa fonte aqui. Se eu tiver que reiniciar o computador. Ah, está. Suicide Squad. O nome que está. Beleza. A fonte está aqui. Selecionei. Deixa eu ver aqui. Vou ver o cartaz aqui. Criação. Cliquei duas vezes. Criação. O que aconteceu? Essa fonte não tem características especiais. Então, eu vou fazer sem Tio. Na arte que foi montada, foi feita sem, no caso, o acento. Aí, a gente desenhou o acento. No caso, eu não vou mostrar. Eu vou colocar sem o Tio. Ctrl T, que é o Free Transform. Ele trabalha como camada. Shift. Seguinte. Eu tenho o texto escrito. Agora, é só duplicar. Ou escrever de novo. Eu gosto de duplicar, porque ele já pega mais ou menos o mesmo tamanho. É o macete que eu uso. Mas, vamos colocar na cor certa? Cliquei no texto. Cliquei duas vezes. Agora, eu vou clicar aqui. E vou colocar uma cor branca. Aceitei. Vou pegar Move. Alt. Dupliquei. Elemento. E vou pegar a ferramenta de texto. Cliquei duas vezes, como a gente fez anteriormente. E vou escrever o outro texto. Lembre que eu estou tirando as cenas. Aceitei. Ctrl T. Shift. Pronto. Alt Tab. Vamos ver como ficou? Aqui só tem um efeito. A gente colocou uma textura. Eu não vou colocar com vocês. Mas, se eu quiser dar um look menos pesado, um pouco. Eu posso fazer o seguinte. Vou até mostrar um último macete para vocês. Posso dar um Ctrl G. Coloquei em uma pasta. Cliquei duas vezes, como se fosse abrir um programa. Em cima do texto. Vou escrever título. Título. Eu poderia mexer em uma transparência aqui um pouco. Para ficar mais leve. Ou eu posso... Vou até mostrar um outro recurso. Até mais do que eu me propus. Vou mostrar um efeito. FX. Que chama Color Overlay. Que é você poder colocar o efeito. De acordo com... Uma pasta, por exemplo, inteira. Você pode copiar o efeito. Então, você pode selecionar. O que você acha interessante. E colocar como recurso. No caso, eu vou deixar aqui. Poderia colocar aqui. Vai dar um contraste alto. Amarelo. Fica meio bandeira do Brasil. Mas eu vou deixar branquinho mesmo. Só para mostrar o recurso. Então, gente. É isso. Quem quiser conhecer mais. A gente tem um curso de criação publicitária. Que tem a parte das ferramentas. Quem quiser aprofundar. Não só na criação de posters. Mas posters, cartazes, peças para mídias sociais. Panfletes, outdoor. Todo tipo de mídia. E não só com a parte de ferramenta. Usando tanto Illustrator, InDesign, Corel e Photoshop. Mas também se aprofundar na parte do design. Em que a gente fala de princípios, de publicidade, de tipografia. E como maximizar e fazer peças publicitárias. E trabalhos que realmente vendam. E que sejam comerciais. Até a próxima.